E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy, e hoje eu vou fazer mais um vídeo gameplay, comentário aqui do Ultra Street Fighter 4, zerando aí com os personagens, né? Deixa eu só fazer uma mudança aqui, agora eu vou zerar com o... Eu acho que é Gouken, né? O nome dele? Gage... Modo difícil... Gouken, Gouken... Tá, ele também tem 3 vestimentas, essa aqui, pra mim, é a mais da hora dele, né? Eu entendi o que significa Ultra Combo Double, significa que você pode usar os dois tipos de Ultra, só que o dano fica... Nerfado, né? Fica nerfado, então o ideal é você escolher um deles, né? Esse aqui vai ser o Hadouken, e esse aqui vai ser o Shinko Shouryuken, que é igualzinho especial do Ryu. Gouken... 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 Vamos atingir a batalha primeiro, lutem! E aí... Peraí! ...Ele tem... Ah, ele não tem secreto não, velho! Certo! Fica! 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 R... E aí que eu acabei de fazer um vídeo com o One, um One tem secreto, né? Você ganhou! O que é isso? Caramba, eu sempre... Eu sempre me perco no especial do... Do Yon. Ele para, parece que vai acabar o especial. Ele vai dar um soco pra cima, velho. É uma pegadinha do especial dele. Pegue o tempo! Fale! Cara, eu tô ouvindo minha cachorra fazer alguma coisa lá na... No corredor, mano. Alguma bagunça. Depois eu vou dar uma olhada. Nas feitas quandirem. Ele vai. Jesus queira. Deus ever. o acabei de liberar o vídeo primeiro vídeo zerando com a como foi muito bem de vídeos de like aliás likes precisa mais eu não sei o que tá acontecendo o pessoal entra no vídeo e não dá like velho sei lá está diferente hoje em dia mano galera não pode parar de perder o costume de dar like nos vídeos às vezes nem é por maldade tá ligado é o costume mano e o like é importante galera pra para divulgar o vídeo tá ligado caramba se recuperou rápido e aí e aí e aí e aí Esse antiaéreo dele é muito bom, cara É muito bom Quem inventou, cara Tá de parabéns Não é o comando de Shoryuken É uma giratória, mas é um antiaéreo Dá pra parar de latir? Eu tô gravando? Dá pra parar? Não é o comando de Shoryuken O seu tente é muito bom A rede é Sem defesa Deu especial na maldade mesmo Ainda tinha um super ali carregado Nossa, ele é mais rápido Não, não, não Vai jantar Ele só 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 E 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 Pronta-se-a, rapidinho! Pronta-se-a! 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 Não é possível que a gente desprezasse! Caralha a base, lutem! Vem! Diga-se-o! O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 ↓ A CIDADE NO BRASIL NE retreat Obrigado.